Michel Andrade, de Cuba, a representar aqui o time do Raymond Eckers, Roberto Évora, vindo do Top Team de Portugal, com um mate previsto para 3 assaltos de 3 minutos, com um mate de pesados, gregas de K1. Alguma expectativa nos instantes iniciais? E a primeira incursão por parte de Humberto Évora, já mostrou ali os seus punhos bastante fortes. Guarda bastante cerrada por parte de Humberto Évora, e está novamente aquela direita. É isto que Humberto Évora sabe fazer muito bem, é assim que ele consegue noquear os seus adversários. E está novamente aquela entrada para cá de direita e ganha esquerda por parte de Humberto Évora. ali uma direita longe-línea, já fora da distância. Tentativa de afastamento por parte de Michel Andrade. E está novamente a pressionar ali o Humberto Évora, e tentativa de bloqueio do combate, corpo a corpo. E está novamente ali uma combinação forte de esquerda e direita por parte do Português. Novamente ali aquela esquerda ao rosto de Michel Andrade. E está novamente o jogo de braços bastante forte de Humberto Évora. E está novamente o jogo de braços bastante forte de Humberto Évora. ali a advertência do árbitro do combate, senhor Ferrando Simões. E está novamente aquela direita longe-línea, por parte de Humberto Évora. E aquela esquerda ali um pouco, já um pouco fora da distância. Muito perigosa, aquela esquerda ali de Humberto Évora. Ali o bloqueio do combate por parte de Michel Andrade. do corpo a corpo. E está novamente aquelas entradas bastante fortes de Humberto Évora. E está novamente aquelas entradas bastante fortes de Humberto Évora. Trabalho mais apurado de boxe por parte do Português. Enquanto que Michel Andrade varia as suas técnicas entre braços e pernas. E é o final do primeiro assalto. O primeiro assalto dividido entre os filhos fortes de Humberto Évora. Contra a melhor técnica de pernas por parte do Holandês. Isto está, aquele tentativo ali de circular ao rosto de Humberto Évora. E ele potente esquerda, deste esquerda, do Português ali, é Michel Andrade. Muito aposto, então, para o segundo assalto deste combate. Michel Andrade, vindo do time Raymond Eckers. Humberto Évora, de Portugal. Top Gym. Está Michel Andrade, de Canto Vermelho. Humberto Évora, de Canto Azul. Vamos aguardar pela reação, mudança estratégica por parte do Holandês. Na vez que Humberto Évora irá perseguir a tentativa de seus golpes bastante fortes de corpo a corpo. Do braço de corpo a corpo. E está novamente ali a tentativa de bloqueio. Por parte do combate, por parte de Michel Andrade. A tentativa de joelho em salto, por parte de Michel Andrade. Mas sem qualquer consequência. E o bloqueio do combate, agora, por parte de Humberto Évora. E uma concentração no combate, por parte do português. E está. Sem conseguir o corpo a corpo ali em Michel Andrade. Humberto Évora ali a disparar os seus golpes potentes. Aquele jogo de braços. E está um pequeno desequilíbrio por parte de Humberto Évora. Ali já com, principalmente com a umidade do piso. A tentativa de projeção a bloquear o combate ali. A perna de Michel Andrade, por parte de Humberto Évora. E está novamente ali bloqueio do combate por parte do... Atleta holandês. Michel Andrade ali a bloquear o combate. E agora sim. Um excelente técnico ali de pernas por parte de Michel Andrade. E o desequilíbrio, uma projeção um pouco fora das margens, por parte de Humberto Évora. E está a tentativa novamente de Humberto Évora. E vai conseguir um boxe bastante forte. A qualquer altura poderá desferir um golpe fatal para Michel Andrade. E está a tentativa. Agora ali a troca de golpes. Devo aqui que... E ganho esquerda e direita. O português ali causaram algumas dificuldades. A Michel Andrade. E a resposta, pronto, ali de Michel Andrade. Tentativa de corpo a corpo. Ali uma repreensão por parte do árbitro Michel Andrade. E está o final do segundo assalto. Mesmo a entoada do primeiro assalto ali a continuar o seu trabalho de Humberto Évora. O trabalho mais apurado de boxe. Enquanto que Michel Andrade a variar os seus golpes entre braços e pernas. Aqui temos um long-kick exterior eficaz por parte de Michel Andrade. E esta altura ali do joelho frontal também assalto. Aqui temos uma imagem da animação presente nesta gala de Champions League. Que maravilhou um passo de amizade em Louras. Vamos então para o último assalto deste combate. Michel Andrade do time Raymond Deckers. No canto vermelho. Humberto Évora do top de time. No canto azul. Tudo a posta então para os derradeiros 3 minutos. Os finais deste combate. Aqui um pequeno problema com o equipamento do Humberto Évora. E exatamente sem protetor de boca. E está já o ataque destes segundos iniciais. Humberto Évora. Aqui um problema ali com o equipamento do árbitro. O equipamento do árbitro é prosseguir o terceiro e o último assalto deste combate. Ali um circular alto de Humberto Évora. Está um excelente direto ali por parte do português. Ali um bloqueio do combate nesta fase então do corpo a corpo. Constantes trocas de guarda também por parte do português. E está. Estante agora aquele circular da esquerda. Tentativa de corpo a corpo. Mas um bloqueio do combate por parte do Humberto Évora. Aqui novamente uma provocação de Michel Andrade. No árbitro sem contemplações. Aqui um aviso oficial para o atleta do canto vermelho. E está a prosseguir aqui o Humberto Évora. Então ali um boxe forte. Combinações de esquerda e direita. Um pouco mais de ritmo imposto agora por parte do Humberto Évora. Está uma pequena falta agora ali de Michel a empurrar o português. Está agora a tentativa de Michel ali naquele troca de golpes. de esquerda e direita e aparcante. Mas o bloqueio do combate. Um ritmo bastante forte neste último e terceiro assalto. E está. Uma excelente direita agora por parte de Michel Andrade. Mas ali mais uma falta técnica do holandês. Tentativa de empurrar ali o atleta português. Aqui está o árbitro a dar a indicação do ponto negativo para o Michel Andrade. Após aquela falta técnica ali após a queda de Humberto Évora. E é o final então do terceiro e último assalto. No terceiro assalto com uma maior resposta por parte de Michel Andrade. Mas o Humberto Évora conseguiu segurar ali a pontuação. Trabalho mais eficaz de boxe por parte do Humberto Évora. E aquela tentativa de joelho frontal também do português. Está aqui o assalto direto da esquerda. Vamos então aguardar pelo veredito dos juízes para este combate. Um combate integrado na Champions League. Vitória aos pontos para o português Humberto Évora conseguir então aqui a vitória sobre Michel Andrade. E está uma vitória justa para Humberto Évora que ia cumprimentar Ramon Deckers. E está a sombração do público presente Humberto Évora. Entrega do troféu ao vencedor Humberto Évora. Entrega pelo o senhor vereador Ricardo Leitão. E das imagens o português mostrará-lhe a espetacular abertura de pernas. o senhor o senhor o senhor Obrigado.